A noite desta sexta-feira será de festividades no Instituto Histórico Geográfico de Caxias, ocasião onde será comemorado o 15º aniversário de fundação do órgão e 192 anos de nascimento de seu patrono, o saudoso historiador caxiense César Augusto Marques, médico, pesquisador e tradutor conhecido em todo o país pelo monumental Dicionário Histórico Geográfico da Província do Maranhão. Também tomaram posse os membros da nova diretoria para o bienio 2019-2020 e a sócia efetiva Hang Heig de Araújo Oliveira, que ocupará a cadeira de número 40, patroneada por Alderico Jefferson da Silva. Realmente é uma data muito importante. Na verdade deveria ser comemorada no dia 12, que é a data em que foi criado o Instituto e que é de nascimento do nosso patrono. o maior historiador do Maranhão, depois de João Lisboa. E o Instituto, então, trouxemos para o dia 14, que é o final de semana, em que os nossos confrades se deslocam de São Luís e outras localidades, porque é fim de semana. No meio de semana tudo é difícil, mas nem por isso vai perder a grandeza, a solenidade e aquele registro que deve ficar marcado na história do nosso Instituto. O Instituto possui um acervo de mais de 100 mil documentos históricos que ajudam a recontar as memórias de Caxias, da região e do Brasil. O Instituto Histórico de Caxias, junto com a Academia de Letras, são duas instituições sem fins lucrativos que não recebem apoio governamental, que eles são a salvaguarda da cultura caxiense, porque essas duas instituições guardam não só um material de pesquisa, um acervo histórico dos escritores de Caxias, mas também peças históricas. Então, esse prédio do Instituto, ele é um próprio prédio histórico, porque o Instituto está fazendo 15 anos, mas a edificação já tem 100. Então, o próprio prédio é um local histórico da cidade importante. Mas não tem sido fácil manter o órgão durante esses 15 anos, mesmo com a contribuição de seus membros. Não tem sido fácil, porque, apesar de nós termos 40 sócios, mas muitos sócios residem fora de Caxias e outros têm as suas atividades intensas e impossível de dedicação total. Mas os sócios, a sua diretoria, aqueles que realmente reconhecem a importância e se dedicam, porque o Instituto, há muito tempo, o Caxias já se ressentia da falta de uma entidade como esta, onde possibilita os caxienses, estudantes, enfim, uma fonte de pesquisa valiosa. O evento será realizado na própria sede do Instituto, na Avenida Getúlio Vargas, número 951, no centro. Começa às 8 horas da manhã com o hasteamento das bandeiras e continua às 7 horas da noite com a solenidade festiva. O Instituto Histórico Geográfico de Caxias tem a honra de convidar toda a população, todos os estudantes de um modo geral, os acadêmicos, os professores, os intelectuais, mas o povo em geral, porque a história de Caxias foi constituída não só pelas elites, mas principalmente pelas camadas populares. E devemos render homenagem aos nossos operários que criaram tantas, trabalharam nessas fábricas que trouxeram o progresso para a nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti